Fala pessoal, somos da upmoto.com.br Trazendo hoje essa jaqueta, tá gente, da Tex Jaqueta masculina, modelo Saga For Season V2 Tá? Preta com cinza, vou mostrar um pouco o detalhe dela aqui pra vocês, ó Tem esses detalhes da costura em vermelho também Ela é uma jaqueta completa, tá? Ela possui todas as proteções Proteção no cotovelo, ombro e na parte das costas também, ó Formato aqui da proteção, tá? Uma proteção aí bem bacana Segura a jaqueta Essa jaqueta até que se desenvolveu pras quatro estações do ano Tá? Porque ela possui o forro térmico, forro totalmente removível Então ela é uma jaqueta 100% impermeável Você consegue usar aí no inverno, no verão, outono Ela se adapta aí a todas as estações Tá? Então é uma jaqueta aí que a gente costuma chamar coringa Tá? Porque você consegue utilizar ela no frio, no calor Em qualquer estação aí, sem ter nenhum tipo de problema Tá? Essa jaqueta da Tex, ela também é um ótimo custo-benefício Temos os tamanhos até o 7G Tá? Então você aí com um pouquinho mais forte, um pouquinho mais magro Ela se atende super bem, cai muito bem em você Tá? É uma jaqueta aí bem legal mesmo Pode estar vindo conferir ao vivo, a gente está na Avenida Paulista 575, segundo andar, sala 213 Ou o nosso WhatsApp que é o DDD11998067042 Tá gente? A jaqueta da Tex Bolsos totalmente impermeável Ajuste na lateral Tá? Ó Uma jaqueta aí, ó Bolso com zíper Dos dois lados, ó Ajuste aqui também na cintura Tá? Muito bacana essa jaqueta, gente Pode estar vindo conferir ao vivo Vou repetir o nosso WhatsApp É o DDD11998067042 Tá gente? Valeu Tchau 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 Tchau